O negócio de roupas de segunda mão é uma única fonte de sustento dos vendedores em Aimutim. Ervina Parísio, uma vendedora de roupas usadas em Aimutim, disse que não prejudicou com o rendimento antes de celebração do Natal e do Ano Novo. No entanto, depois do Ano Novo até a data, enfrenta menos de rendimento por falta de compradores. Apesar disso, esta continua a envidar esforços para manter o negócio, para sustentar a família. Segundo a observação da Artateli, a maioria dos negociantes de roupas de segunda mão abre, mas encontra-se a falta de compradores. César Tena Maria, Zerónimo Monó, Artateli.